Música Bem vindos a mais do quadro pré especial No programa de hoje vou falar sobre uma franquia que começou no cinema E depois tomou quadrinhos, jogos, livros e várias outras A franquia teve frutos para vários outros gêneros e plataformas E eu não estou falando de Star Wars, que eu já falei algumas vezes E vez ou outra eu devo voltar a falar de Star Wars com quadrinhos ou com livro, qualquer coisa assim Mas eu estou falando sobre Aliens Alien, o oitavo passageiro, o primeiro filme Esse aqui é o livro do Alan Jim Foster Que é uma adaptação do roteiro, lançado em 79 mesmo O Alan Jim Foster, ele é um autor que faz, desde os anos 70 Um autor super consagrado nos Estados Unidos, tem pouca coisa publicada aqui Mas ele tem vários e vários livros, uns 40 pelo menos De ficção, fantasia, uma pegada mais realista Tem muitas adaptações Ele adaptou todos os Aliens, desde esse primeiro em 79 Mas todos os subsequentes, mais pra frente E é um autor bem legal, que tem um domínio bem interessante Eu quero falar um pouco sobre a franquia de Aliens, na verdade Nesse vídeo eu quero falar sobre o primeiro filme, rapidamente Não quero me alongar demais Porque só pra falar do primeiro filme do Aliens, do Ridley Scott Dá pra fazer 10 vídeos de meia hora a cada e ninguém vai aguentar Quero fazer um vídeo rápido, falando um pouco da minha experiência De reassistir o filme e ler o livro E um pouco das diferenças entre eles E enfim O que foi Aliens? No ano de 79, na verdade A década de 1970, pro cinema Hollywoodiano principalmente Foi uma época de mudanças A gente tem o início dos anos 70 Com uma pegada muito de um cinema autoral Com filmagens não tão caras Filmes retratando crimes Ou retratando mais a vida das pessoas Uma pegada muito mais pé no chão Do que os grandes filmes de estúdio dos anos 50, por exemplo Até que na segunda metade dos anos 70 Surgiu uma nova categoria de filme Que foram os blockbusters Isso encabeçada, talvez, duas grandes personalidades É o George Lucas e o Steven Spielberg O George Lucas com Star Wars em 77 Que transformou aqueles filmes de ficção científica Que ou eram muito cabeça e ninguém entendia nada Ou eram Flash Gordon Completamente rocambolesco E bobo, assim Não se encontrava um meio termo O Ridley Scott mesmo Ele tem Como uma das suas grandes influências 2001, Odisseia no Espaço É um dos maiores filmes que a gente ainda tem no cinema Que foi feito no final dos anos 60 Pelo Kubrick Só que os temas que ele trata A linguagem, o ritmo Todo o filme de 2001 E eu já falei sobre ele Inclusive falando sobre o livro Que foi lançado pela Aleph Já faz um tempinho Tem um vídeo aí Procurei no meu No histórico dos vídeos que eu lanço Esse filme Ele era muito Ele não era tão fácil De assimilar Pro grande público Então o Ridley Scott Inspirado em Aliens E com essa pegada Essa nova pegada Blockbuster Ele vai misturar um pouco de Um pouco De 2001 Não Aliens O Alien que ele vai fazer Vai ter uma pegada de 2001 Eu acho que de 2001 A gente pode tirar Alguns momentos mais introspectivos Dos personagens Dentro da nave A nave opressiva E fechada A claustrofóbica A solidão do espaço O medo De você estar sozinho E não ter Para quem Pedir socorro Tem muito Star Wars Porque A história Embora ela Seja uma história De terror Ela tem ainda Elementos De ação Elementos Onde vários protagonistas Vários personagens Tem uma interação E vão dar um desenvolvimento Para a trama Diferente de 2001 Que é muito mais introspectivo Do começo ao fim E também tem muito Do Tubarão Do Spielberg Outro filme Em segunda metade Dos anos 70 Que foi surpreendente Por trabalhar Com um vilão Talvez comum Um animal Um tubarão Mas ao mesmo tempo Que ele é um ser Ordinário Ele era um ser Completamente imortal E que ninguém podia Se preparar Para o perigo Que ele representava Então Esses três Grandes marcos Mas outras influências Óbvio Que Ridley Scott Teve Elas se misturaram Para em 79 Ser lançado Alien E Bem O filme do Alien Ele é Isso Ele é tenso Ele é claustrofóbico A gente tem Tudo Um Uma introdução Mostrando Isso talvez Vem de 2001 Mostrando a nave Um silêncio Do espaço Quando você está assistindo Principalmente Na televisão Colocando DVD Ou assistindo Pelo computador Você até imagina Poxa Mas está sem som Será que está Muito baixo O filme Mas não O espaço é silencioso E o Ridley Scott Quer passar isso A câmera vai se aproximando Da nave E aí ela entra Mostra Toda Aquela tecnologia Que é uma mistura De tecnologia Ultrapassada Porque a gente está Em 2020 Ela tem muito Dos computadores Dos anos 70 Mas Essa tecnologia Tosca Mas ao mesmo tempo É uma tecnologia Que permite A sobrevivência No espaço profundo E aí a máquina Vai se ligando Aos poucos Ela vai se acendendo Automaticamente Um som Aparece E só então Vão aparecer Os personagens humanos Personagens esses Que são Meras ferramentas Dentro da Dentro da nave E por mais que Durante o filme A gente Vai se afeiçoar A esses personagens E não ao alien E muito menos A nave Ou a mãe Que é a inteligência Artificial da nave O final do filme Vai mostrar Que na verdade A humanidade Naquele caso Dentro daquele Ambiente Espaçonave Os seres humanos Eles são Meras ferramentas Substituíveis E que elas Podem morrer Porque O grande A grande companhia Que eles sempre falam Não vai se importar Em nada disso Então a gente Vai acompanhar Esses personagens São sete Sete tripulantes Na nave E um gato Um gato Amarelo Que está caminhando Sempre por ali E o oitavo passageiro Não é o gato Amarelo E o oitavo passageiro É o subtítulo Em português Que tem alguns erros De De conceituais Mas enfim Esses sete Tripulantes Eles acordam Antes da nave Chegar No planeta Terra Ela está Retornando E descobrem Que a nave Parou Num lugar Completamente Fora da rota Que eles estavam Para Por causa De um som De um pedido De socorro Que estava vindo De um planeta Um planeta Desconhecido Eles descem Na nave Descobrem Que a nave Desce No planeta Descobre Que o som Vinha O pedido De socorro Vinha de dentro De uma nave Alienígena Enorme E aí que começam Os problemas Vocês já devem Imaginar o que vai Acontecer Mas toda A construção Do Willow Scott No livro E no filme Ela vem da Criação de Ambiência A criação De um cenário Opressivo Onde a tensão Vai aumentando A cada A cada momento E não há uma tensão Só pelo Alienígena Imortal E impossível De vencer Que vai aparecer Mas a tensão Do conflito Entre as pessoas Dentro da nave De decisões Que são tomadas Da própria Nave Que não é Completamente Insalubre Essa questão De eles Se sentirem Meros objetos Eles estão fazendo O trabalho deles De transportar Um minério Que é um minério Combustível Nada mais são Do que caminhoneiros Espaciais Transportando Uma carga Onde a companhia Que contrata Eles Considera A nave E a carga Muito mais preciosa Do que Eles próprios Então a gente tem Uma crítica social Uma crítica Uma crítica A próprio Sistema De megacorporações Muito Muito comum Nas distopias Da década Da década De 70 Principalmente Quando a gente tem Várias distopias O Blade Runner É uma delas Do próprio Ridley Scott Mas enfim A gente tem Esse cenário Todo sendo construído O filme É todo Baseado Nessa Ambientação De opressão Até que As mortes Começam a ocorrer Por erros Ou por Por coisas Deliberadas Que vão acontecendo Por alguns personagens A Sigourney Weaver É uma das Atrizes Que vai se despontar É o primeiro filme Que ela faz Ela já trabalhava No teatro Mas é o primeiro filme Que ela faz A Hollywood Embora durante o filme Ela Tenha um papel importante Ao tempo de tela Que ela tem Em comparação Com o resto E O momento Que ela aparece Ganhando maior Protagonismo Com o decorrer Da história Eu não acredito Que ela seja Necessariamente Protagonista Eu acho que ela Divide Esse personagem Principal Com outros Outros Membros da nave Mesmo que Aqueles que morrem No decorrer Da No decorrer Da história E esse decorrer Eu estou falando É o terço final Do filme É o terço final Do livro Até Até A metade Do livro E do filme Por exemplo Todos eles Estão vivos E todos eles Eles têm um papel fundamental Para a sobrevivência Desse microcosmos Que eles vivem Que é A nave De Nostromo Além disso Eu acho que Esse é o principal Cenário O Alan Dean Foster Ele publicou Essa novelização Em 1979 Junto com o filme E ela E o autor Consegue fazer Aqui um pouco Da arte Isso aqui Foi publicado Em 2015 Pela editora Aleph Adoro a editora Aleph Acho que Ela tem um tratamento Editorial Uma escolha De catálogo Que é uma das minhas Preferidas Em literatura Aqui no Brasil E aqui O acabamento gráfico Uma capa Simples Embora Tem uma textura Acetinada E aqui a gente Tem Todo o filme Está emulando O início do filme A criação O aparecimento Da palavra Alien Que é o nome Do próprio E ele aparece Com o passar Do tempo Essa forma gráfica De emular O aparecimento Do nome Alien É uma Uma ideia Legal Uma estrutura Legal Uma ideia De design Bem interessante Essa aqui Seria a nave E o livro Ainda tem Duas entrevistas Feitas em 84 Com a Sigona Weaver E com o Ridley Scott Que vão Dar um pouco Mais de dica Do que Eles pensavam Sobre Alien Sobre Alien Enquanto ele Não era uma franquia Enquanto ele Era apenas Um filme E um livro Basicamente São a mesma coisa Embora tenha Algumas diferenças E grande parte Das diferenças Está em alguns Momentos Chave Que depois Os filmes Vão adaptar Os filmes Subsequentes O James Cameron É o próximo Diretor Que vai fazer O Aliens Em 86 Ele vai Trabalhar Uma evolução Uma transformação Do Da mitologia Do Alien Tentando explorar Essa biologia Quem é o Alien Como ele funciona Qual é o ciclo Reprodutivo Dessa criatura Que o Ridley Scott No roteiro Inicial Que aqui tem uma cena Bem impactante Bem importante Para Demarcar isso E não Acabou saindo Do filme É que não existe Uma rainha Alien Que depois vai ficar Super conhecida O Alien Essencialmente E isso É uma coisa Bastante presente Nas entrevistas E nas Nas análises Do Do filme É que o Alien É essencialmente Uma criatura sexual Que está fazendo Ela vive Para a reprodução Aquela versão grotesca E clássica Que a gente tem Daquela cabeça Esticada E uma boca Na frente Eu tenho Uma das únicas miniaturas Que eu tenho É do Alien E eu faço questão De ter Eu gostei muito De ter comprado Essa boquinha dele Aqui É a boca Dentro da boca Aqui Não vai funcionar Ah Pronto Essa versão Ela seria A forma final Do personagem A forma final Do Alienígena E ela Sequestraria Pessoas E é isso que ele está fazendo Dentro da nave Matando alguns Para se alimentar E outros Sequestrando E prendendo Num casulo Para transformar Em outros aliens Então essa criatura Sim Não existia A Rainha Alien Essa criatura mesmo Hermofrodita Ela punha os ovos E aí Tinha todo Aquele ciclo Do ovo Saia aquela mãozinha Que grudava Na boca das pessoas Soltava O O Alien Já pequenininho Para dentro Onde ele era gerido E ela Se soltava Se explodia O peito Da pessoa Para Para se libertar Esse é o ciclo Reprodutivo Do Alien E o filme Ele O filme O conceito Do Alien Que também É muito marcado Pelo design Que vai fazer Todo esse conceito Das naves E do próprio personagem Uma mistura De orgânico Mais Industrial Não digo nem tecnológico Nem industrial Ele tem canos Saindo das costas dele Ele é uma criatura Diferente Até translúcida E tal E que solta ácido Se você corta Se cura Super rápido Ele é Ele tem Extremamente veloze E ágil E tem Sua dose De inteligência Também Então Essa criatura Que é o Predador Perfeito Ela está lá Para fazer O seu ciclo Reprodutivo E aí a gente vê Outras Outras questões Fálicas O próprio personagem Ele tem Um formato Fálico Que vai remeter A essa ideia Sexualizada Do personagem E aí O design Das naves A forma Como as As portas Se abrem Elas são Mais Femininas Mais vaginais E tal Então Todo o conceito De design E que vai remeter Também Ao conceito De construção Do personagem Do personagem Alien Do xenomorfo Que vai ser chamado Depois Ela tem Essa Esse fundo Sexualizado Que talvez não seja Tão fundo assim Eu achei bem interessante Ler isso E perceber Essas diferenças Principalmente com o livro Que vai dar Essa Vai adaptar Alguns Algumas passagens Que o Ridley Scott Acaba tirando do filme Original De 79 E que os Diretores Subsequentes Por não ter Essa Não ser muito explicado Como funciona O ciclo Do alienígena Do xenomorfo Eles vão dar Outras explicações E aí A gente vai ter As coisas mais Bizzarras Que vão Se desenvolver Nos filmes Subsequentes O livro Então do Alan Jim Foster Como eu estava Querendo Estava querendo Comentar Ele consegue Manter o mesmo Clima de terror Claustrofóbico E opressivo Do Ridley Scott Mas trabalhando Com as linguagens E ferramentas Próprias Da literatura A gente não tem Os jumpscares Que o cinema Pode proporcionar Então Ele trabalha Muito mais Na descrição São As 100 páginas Finais O livro Tem 300 páginas As 100 páginas Finais O terço final Do livro Que vai pegar Justamente Essa tensão Da caça E caçador Do alien Dentro da nave E os tripulantes Tentando sobreviver Ao mesmo tempo Tentando Eliminar O seu oponente Ela É muito bem Desenvolvida Através de um Texto descritivo Dos sentimentos E das situações Que os personagens Passam Isso tudo ainda Há crescido No desenvolvimento Dos personagens Ao longo das primeiras 200 páginas Que o filme Também não trabalha Tanto O filme Ele tem personagens Um tanto quanto Genéricos São os atores Que deram As diferenças Ideológicas De cada personagem O descritivo A própria Simone Weaver Durante Na entrevista Ela fala Que os personagens Principalmente Os personagens Masculinos Eles eram muito Muito parecidos Um com o outro E a diferença De atores A diversidade De atores Que foi escolhida Na escolha De elenco Que deu um papel Que deu uma característica Diferente Para os personagens Mas enfim A franquia ganhou Várias continuações Primeiro em 86 Com o próprio James Cameron O Aliens Depois vai ter O Alien 3 Em 92 Em 97 Vai ter O Alien A Ressurreição Tem Alien Verso Predador 1, 2 Aí depois O Ridley Scott Volta para o Prometheus Aí depois tem O Alien Covenant Prometheus em 2014 Acho que 2012 Alien Covenant 2017 Todas as continuações Bastante questionáveis Os filmes A partir do segundo Ele vai pegar Muito mais Uma ideia De ação E menos De terror Vai perder O terror Ele vai estar Mais no cenário Do que No próprio No próprio Desenvolvimento Da história E A gente tem Mariners No segundo filme Então já dá Para ter uma ideia Que perde Essa ideia De os caras Eles são soldados Treinados para matar E eles Embora sofram Eles sabem Que eles sabem Fazer alguma coisa A única coisa Que eles sabem Fazer é matar Então vai até Parecendo muito mais Para um predador Que eu gosto também Mas tem outra pegada Do que o O terror Que o Ridley Scott Colocou No primeiro filme E aí o retorno Do Ridley Scott Com o Prometheus Ele já estava Puto com tudo Que fizeram Com a franquia dele Aí ele volta E faz outra cagada Não é isso Não vou entrar em detalhes Em vídeos futuros Talvez eu volte A falar sobre os próximos Aliens Sobre outras adaptações Mas ele Foi ter Foi ter quadrinhos Foi ter vários jogos De computador De videogame De jogo de tabuleiro Jogos de RPG Inclusive Uma das coisas Que me motivou A fazer esse Esse vídeo Rever o filme Leia o livro Que estava na minha pilha Obviamente De leitura É que eu joguei Faz recentemente O sistema Eu joguei um one shot Pela internet Do RPG Do Alien Foi lançado Nos Estados Unidos No ano passado Em 2019 E a New Order Uma simplificação De alguns pontos E umas questões Mais de Busca E gestão De recursos Então Enfim Joguei Um one shot Só Foi bem legal Ele usa Ele usa só dados De seis lados E tem Um Umas caixas De estresse Que vão Forçando você A Se você produz Faz algum erro Numa ação Que você Você queria fazer Essa força Jogada E você vai ter Ficando cada vez Mais estressado Mostrando essa Opressão Né Esse Essa Opressão Não Mas essa pressão Essa claustrofobia Dos filmes Principalmente Do livro Do primeiro filme Do livro Que eu li Deixando o personagem Cada vez mais Biruta E suscetível A erros É legal É um sistema Bem interessante Vale a pena Ir atrás Dar uma lida Para ver como funciona Eu vou ficando por aqui Eu sei que o vídeo Ficou enorme Acabei falando demais Muito mais Do que eu coloquei No roteiro Que eu tinha preparado Mas espero que você Tenha gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba preço gaúdio Onde eu falo sobre filmes E séries E comentem Se vocês gostam de Alien Querem que eu fale Sobre os outros filmes Outros livros Da franquia Jogaram Jogam RPG Jogaram já Esse sistema Que a New Order Está lançando Do Alien Comentem aqui A gente conversa Os comentários E até mais E bons livros E bons filmes